Olá, bom dia! Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um novo mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Foram identificados quase 2.500 locais onde ocorre esse tipo de crime, como postos de combustíveis e bares. O estudo aponta a redução significativa dos pontos considerados críticos. A pesquisa mostra também que as ações de repressão da PRF conseguiram resgatar quase 4.800 crianças desde 2005. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pobreza é um dos fatores que levam crianças e adolescentes a serem vítimas da exploração sexual. E é nas rodovias que esses jovens viram presas faces de exploradores sexuais. De acordo com um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, o MAPEAR 2017-2018, existem quase 2.500 pontos vulneráveis de exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias federais de todo o país. Desses, aproximadamente 500 são considerados críticos. A maioria dos pontos vulneráveis está nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Houve aumento de 20% no número de pontos vulneráveis em relação ao levantamento anterior, mas as áreas consideradas críticas tiveram redução. Depois de identificar a região onde ocorre ou pode ocorrer a exploração sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Rodoviária Federal realiza ações para combater esse tipo de crime. Tem toda uma rede integrada e a Polícia Rodoviária Federal objetivando essa ação, identificando elementos, tanto ela própria, no campo repressivo. Desenvolve operações periódicas onde pessoas são realmente resgatadas e encaminhadas para a rede de assistência, quanto a disseminação desses dados permitem, tanto no âmbito do município, na melhoria das características de um local, melhoria da iluminação, retirada e eliminação dos pontos, que é o objetivo que tem sido alcançado com o resultado. O estudo foi feito em mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais de todo o país. E as campeãs em número de pontos críticos foram as BR-101 e 116, que são estradas que cortam o Brasil de norte a sul. Mas o problema da exploração sexual pode ser bem maior, já que as rodovias estaduais não fizeram parte do levantamento. Os pontos críticos que têm diminuído nas rodovias federais, na verdade, eles não estão acabando. Eles estão, na verdade, migrando. E principalmente para áreas fora da circunscrição da Polícia Rodoviária Federal. E por isso que hoje é uma bandeira da PRF, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da Childhood Brasil, que é da Sociedade Civil Organizada, levar essa metodologia do MAPEAR para os estados, para aqueles estados que têm a intenção de adquirir essa metodologia, obviamente. Desde 2005, quase 4.800 crianças e adolescentes foram resgatados de áreas vulneráveis. E a ação contou com o apoio da sociedade civil. A gente vem fazendo trabalho de conscientização, um trabalho de educação contínua com os próprios caminhoneiros, através do programa Na Mão Certa, que tem empresas que apoiam esse programa. Para que a gente consiga todos juntos tentar atuar, tentar fazer com que não só os caminhoneiros que estão nas estradas se tornem agentes de proteção, mas que todos tenham consciência da importância de que é um trabalho de todos nós. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. A exploração sexual de menores deve ser denunciada. E um dos canais é a Central de Proteção dos Direitos Humanos do governo federal. Nós temos o canal do Disque 100, que as pessoas podem encaminhar denúncias, formular denúncias. Esse canal depois faz a conversa com os municípios, os estados, para que as denúncias sejam apuradas, no sentido de que a gente possa trabalhar tanto na repressão, quanto na própria prevenção desses crimes. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber os detalhes da agenda do presidente Michel Temer com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, é com você. Oi, Thaís. O presidente Michel Temer participa daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, de uma cerimônia para a sanção de uma lei que desapropria imóveis para o uso de unidades do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Rio Grande do Sul. À tarde, ele coordena uma reunião com ministros para conversar, para discutir, fazer um balanço sobre os dois anos do governo dele. Além dos ministros, também vão participar dessa reunião, parlamentares e presidentes de estatais. Pelas redes sociais, o presidente comentou os avanços nesses dois anos de governo. Ele falou que transformaram, que tornaram o país, tiraram o país de uma recessão econômica e levaram para o crescimento. Ele também destacou um artigo que foi escrito por ele, publicado hoje, em que ele fala que o Brasil, que o país, o governo, cumpriu as metas com responsabilidade. Voltamos com você. Muito obrigada, Márcia, pelas suas informações. O participante do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, que teve os pedidos de atendimento especializado ou nome social reprovados, pode entrar com recurso até o dia 18 de maio. Os documentos devem ser enviados pela página do participante, no site do Inep. E foi prorrogado para 30 de maio o prazo para as escolas informarem os dados na plataforma digital do programa Mais Alfabetização. O sistema ajuda o Ministério da Educação a acompanhar e contribuir com apoio técnico no processo de alfabetização dos alunos matriculados nos dois primeiros anos do ensino fundamental. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.